E aí rapaziada, chegamos com mais um episódio do nosso Artileraço Perebinha Júnior. Esse início aí na Série A não tá muito bom, o time tá na 15ª posição, 4 jogos, 4 empates. Mas hoje teremos o São Paulo pela frente na Ilha do Retiro, vamos pegar o Juventude no Alfredo Giacone. Voltamos pra Ilha pra encarar o Inter e ainda tem o Flamengo no Maracanã. Gardezinha de domingo, jogaço, jogaço daqueles na Ilha do Retiro. Quem tá curtindo a série já sabe, é voadora nesse like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3 e no 4 meus outros canais. Mas o foco da missão é, se você quiser ter os vídeos antecipados, se torne membro agora mesmo. Já tem alguns vídeos já preparados no esquema, vai sair pra todo mundo obviamente, mas os membros tem esse benefício a mais, além de ajudar muito o canal. Eu agradeço de coração a todo mundo. Pra galera que curte o pet e queira adquirir, saiba que o primeiro link na descrição tem esse super pet, é o mais completo do mercado. E você comprando por esse link, tem tutorial de instalação e suporte via WhatsApp. É o único pet que possui mais de 20 narradores, aliás, são 20 narradores brasileiros, cara. Pode ser o que você quiser e que você imaginar na sua cabeça, tem o narrador aqui nesse jogo. São 16 mil faces, são mil estádios, completo pra caramba, de 10 em 10 dias sai atualização nova. Então não dá mole, primeiro link pra galera que tem um PC mais leve, tem o 2017, tem o pet pro PES 2013, EA FC 24 e os option files pra galera dos consoles. Vai o Pericão, vai dominando o moleque, o Tapali tá na moral. O Pericles acompanha, já pediu deixadinha pra chutar, subro. Voltou pro Romarinho. Ainda o esporte, na busca da primeira vitória na Série A. Pericão, 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 buscando a gaveta, moleque. Acharam que não ia dar em nada, mas nessa câmera a visão vai ser boa. Pericão já girou, deu uma puxadinha. Ih, mano, passou raspando, foi que nem ele fez, quase. Tem bola tocada ali, Pericão já vai pedindo, bola na frente, marcação do São Paulo. Uhul, quase, quase de novo. Pericão tá esperto, mano, ele tá atento às jogadas. Vem mais no esporte, Pericão, tô contigo. Deu uma tropeçada ali. E essa bola? E essa bola ele tocou pra quem? Bora time, encosta o Pericles. Domina essa, atento o tapa. Ficou travado. Volta no esporte. Vem que vem, moleque. Aquele tapinha de leve, matou na caixa, Pericão. Chamou, recebeu de volta em meio do prugo. Mais uma que frisca o ângulo. Mas, mano, dá uma calibradinha bem de leve nessa pontaria. O Pericão vai matar a coruja hoje. Bora, Pericão. Boa bola, moleque. Acompanha o lance. Já recebe agora, agora, agora. Gol! Fica o São Paulo, Pericão. Tem bola na rede, tem. Gol, golaço do esporte de Pericles. O Perebinha Júnior. Ó, esperando passagem, tocando na moral, recebendo na frente, puxando pra canhota e fuzilando. Boa, moleque. Isso, garoto. Que bola foi essa? Tem o esporte em busca do segundo. O Pericão já tá fechando, dominou, matou pro gol. Mas Igor Gomes salva o São Paulo. Se bora pro segundo tempo, hein? O São Paulo não conseguiu atacar, velho. A verdade é essa, né? A gente tá dominando o jogo. O Perebinha já teve algumas chances, meteu o gol da vitória por enquanto. Mas vamos continuar buscando. Aí, Romarinho. Perebinha de novo. Romarinho passou. Perebinha protege ali no físico. Bora pra cima do Pablo Maia. Vamos, Perebinha. Chama, só chama. O cara não vem. O cara tá esperto. O Perebinha puxa. Bate pro gol, mas no meio do gol não adianta. Vem, 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 time. Movimenta, movimenta. Passa ali na direita, na canhota. O Perebinha tá no meio. Já disparou. Pediu lançamento. Vai chegar, vai chegar. Não, 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 não. Igor Gomes de novo. Aí o time trocando passe. Fim de jogo. Golzinho salvador do Pericão da primeira vitória do esporte. A gente bate o São Paulo. E se bora que a atmosfera está maneira no Alfredo Giacone. Será que tem lei do ex? Será que o Perebinha castiga e castiga o Juventude? Time ao qual não quis renovar o nosso contrato, né? A gente foi dispensado do Juventude. De início a gente foi emprestado por seis meses. A Chape, depois os caras tentaram ali e não quiseram nos comprar. Agora vão sofrer. Porque o Perebinha vai jogar bola nesse jogo. 200%, 300%. A gente vai triplicar. Só que quem começa no ataque é o Juventude, né? Essa bola de cabeça ali. Torcida tá pulando igual o Canguru ali atrás. É mais um escanteio pra eles. João Vitor na batida ali, ó. Vai mandar pra área. Preferiu curtinha. Cauê rocha. Vai, vai, vai. Entrega essa pro Romarinho. Dá essa sopa pra gente. O Perebinha tá, mano, no esquema. São dois aqui, ó. Na defesa do Juventude. A gente só tá esperando essa bola. E chegou. Pericão já toca de prima. Já recebe. Vai, 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 Perebinha. Vai, Perebinha. Toquei errado. Dominando o esporte. Pericão, Pericão. Ui! Chamou pra dançar. Botou na frente. Solto a pedrada. Pericão da massa tá insinuante. Vem quente. Vem quente que vai tomar. Olha só o drible do moleque. Caraca, velho. Tá danadinho, Perebinha. E vai ter essa bola aí na área, hein? Vem o cruzamento. Pericão tentando subir de cabeça. Sobrou. É nossa. O pai tá no esquema. O pai tá no esquema. Pericão. Opa! Opa! E o pênalti, mano! Ó o Vá! Checa o lance. Checa o lance. Olha só o momento da jogada. Pênalti claríssimo no Pericão. Aparentemente o juiz, mano... Ah, não foi nada. Ô, Perebinha danado, cara. Ó, a gente passou, velho. Ah, Perebinha safado. Foi nada, ó. Não tocou nele, não. Perebinha tentou simular mesmo. Vai bola lançada. Será que chega o zagueiro antes, Perebinha? Ih, entregou o sopão. Entregou o sopão. Vai, 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 vai. Perdi, Perebinha. Oxe. Esperava o goleiro sair ali. Ele não saiu. Voltou de novo. Caraca, perdi de novo, mano. Eu tô de sacanagem. Ô, Pericão. Vamos ter que ter uma conversa, irmão. Aí, é sacanagem. Duas façocas entregues pela saída de bola do Juventude. A gente perdeu as duas, mano. Ah, cara. E justo contra o time que nos abandonou, né? Que achou que a gente não ia dar em nada. Ah, o Perebinha. Já tá no segundo tempo. Segue o 0x0. Bola lançada na fatiada pro Perebinha. Batei de primeira. Passou raspando a trave. Pericão. Já ajeitou. Deu aquele toquezinho sutil pro Romarinho. Vamos de passagem. Perebinha. É contigo, moleque. Dominou o quadrado. São dois marcando. Ele tá no esquema. Ele tá na braba. Ele tenta achar espaço. Tá marcado. Tabelou. Funcionou. Recebeu. Ajeitou. Batei o quadrado. Pericão. Leijo Waze. É gol do esporte. Vai, Perebinha. É desse jeito. Vamos, cara. O negócio é não desistir. Debaixo dessa neblina do Alfredo Jacone. Pericão bota lá no cantinho do goleiro. Tem mais, tem mais. E é contra-ataque, bebê. Olha o Perebinha. Chama, chama. Ah, aí não. A chama é errado. Aí eu dei o contra-ataque pra eles. Bora ajudar aqui o time. Pericão. Chega junto. Cauê Rocha. Tentou disparar. Cruzamento fechado. Defesa do esporte. Recupera. O Perebinha tem gás. Dá pra ir pra mais um contra-ataque. Ah, ah, ah. Inak Williams do Paraguai. Vai, 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 mano. Vai acabar o Juventude tentando. O goleiro sai de soco. Bola volta pra eles. Perebinha voltando aqui também pra dar uma ajuda. Vamos chegar junto. Desarmou. E foi desarmado de novo. Vai mais uma. Não desiste, Pericão. Ah, foi nada, véi. Foi nada, Juiz. A Leila de novo. Sempre quando é a Leila apitando o jogo aqui, ela não gosta do Perebinha. Vai ter bola na área e já passou de seis minutos. Já cresce. Molho goleiro. Salvando pro esporte. Com gol de lei do ex, Perebinha júnior. A gente bate o Juventude. Essas duas vitórias seguidas já colocam o esporte na oitava posição. A dois do líder Palmeiras. Todo mundo ali embolado, ó. Do líder ao quarto lugar. Todo mundo tem doze. Só bora, hein, manos? Agora encarando o Internacional. Voltando pra casa. É. É pra continuar a sequência. Perebinha decidindo os dois últimos jogos. Mas a gente sabe muito bem no Alfredo Giacone. Fomos um pouco ansiosos, né? Tivemos algumas chances ali desperdiçadas. Que não é o normal do Perebinha. Pericão. Pra cima do primeiro. Já acelera a jogada ali na direita. Vamos que vamos, esporte. Tem lançamento pro Romarinho. Oh, tá dentro. É do Leão da Ilha do Retiro. E jogada iniciada pelo Pericão. Bolão do camisa oito. Deixando o Romarinho na cara do gol. A gente me deu uma equilibrada. Parou de tomar gol bobo e tá decidindo. E olha essa bola. Aí o Pericão. Vai, Pericão. Ajeitou pra bater. Caraca, velho. Não pode, Pericão. Não pode perder um gol desse. Escapa. Tô contigo. Pode mandar pra correr. Não mandou, né, cara? Esporte quer segurar posse de bola. Aí, Pericão. Ei! Na canela do camisa dez. Aí é complicado. Ah, foi na bola. Foi na bola, cara. Ainda bem que não deu amarelo. E acaba o jogo. Mais um a zero. Tá me lembrando o Tite lá nos tempos de Corinthians. Era só vitória sim. Mas tá valendo, né, cara? A gente tá somando ponto. Maracanã. Duelo dos artilheiros, hein? Tá Gabigol. Tá Pedro. Tá Perebinha Júnior. Vamos ver o que dá pra fazer aí nesse jogaço. Que provavelmente vai ser complicado pra gente. Lançamento pro Perebinha. Vai sair na cara do gol. Tem marcação. Apertando. Solta. Pedrada. Golaço. É gol do Esporte. Com direito à provocação no Gabigol, hein? Comemoração dele. Comemoração do Gab, hein? Perebinha deu uma cutucada aí no 99 do Flamengo. Com esse chutaço, ele já mete o primeiro no Maraca. Mais um lançamento, Pericão. Aí domina a marcação. Vem com dois, três jogadores aí do Flamengo. Mas tá de boa, né? Tá com a gente ainda. Perebinha tentando disparar em velocidade. Pediu lançamento. Posição é o quê? É legal, mano. É legal pra cima deles, Pericão. Pra cima deles. Ajeita. Tem espaço. Volou ela pro meio. Passou. Sobrou. Ainda com a gente. Pericão. Vai tranquilo, moleque. Vai tranquilo, Pericão. Vai tranquilo. Tentou uma canetinha no Igor. Jesus. É falta pro Esporte. Perebinha tá insinuante. Olha só. Aquele rolinho, mano. É futsal puro. O moleque começou sua carreira no futsal. E essa falta aí, ó. Se rolar pra cá, a gente manda. Se manda. Ah, bateu direito. E o Rossi pegou. Se manda, time. Pericão. Pericão da massa. Nossa, o Ayrton Lucas deixou essa bola passar. Só vem, mano. Boa bola. No Pericão. Marcação, aperta. Vai. Apertando aí com o Fabrício e o Bruno. Pericão faz uma gracinha. Ajeitou. O Esporte tem posse de bola. Pericão derrubado pelo próprio companheiro. Segue o lance. Vai, vai. Bora. Manda, 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 Pericão. Flamengo perdendo algumas chances ali. Agora sendo desarmado. Pericão, o embaçado já tirou do zagueiro. Vamos que vamos. Vai, Pericão. Opções, opções. Passando. Boa bola. Deixou o Camisa 14 livre. Pode cruzar o Perebinha. Passou a bola pra ele. E o Wesley. Ah, tirou o doce da criança. Flamengo de novo ali no ataque e na pressão. Flamengo vai perdendo no Maraca. Mais 1x0 pro Esporte no campeonato. Perebinha passa batido. Romarinho tenta. Aí o Gerson. Perebinha dá uma cutucada nele. Perebinha não gosta do Gerson não, hein. Cartão amarelo. Aí, bola lançada. Não chegou. Flamengo pega a sobra. Matheus Gonçalves. Perebinha vindo pra ajudar. E vai dar bom, hein. Vai dar bom. Aí toca com o Williams do Paraguai. Bora, bora, bora. Meteu o tapa na frente. Perecão vai sair na cara do goleiro. Já ganhou do zagueiro. Vem mais um. Ah, tá sendo puxado, cara. Oh, meu Deus. É, Verton. Bateu no pé. Aliás, na cabeça do Pedro. E o Flamengo teve a bola do jogo pra empatar, hein. Cara, na medida. O Gabigol já saiu da partida. Já saiu vaiado. Não jogou nada. E o Perebinha ainda deu uma cutucada nele. Só que o juizão tá dando escanteio, velho. Escanteio pros caras. Arrascaeta aí pro Varela. Vai tentar. Vamos lá. Vamos lá. Na bola, na bola. Foi na bola. Cara, a gente já tem amarelo, mané. Vai dar essa cobrança aí de falta pro Flamengo. O Perebinha volta de novo pra ajudar. Pode ser o último lance. Arrascaeta. Meteu ela no alto. Afasta a defesa. Vamos lá, Pericão. Vai acabando o jogo. Vai no Gerson de novo. Travei na bola. Excelente. Excelente, Pericão. Ajudando o time aí na zaga, hein. E vai a gente de novo. Olha como ele tá se arrastando em campo. Vai o Arrasca. Bola perigosa. Passou. Gerson. Perdeu. Tira a zaga. Fim de papo. O Sport vence com gol de Perebinha Júnior. Mas que sufoco na reta final. E chegamos a 16 pontos empatados ali com os dois líderes. O Furacão e o Cruzeiro. Todo mundo aí com 16 pontos. Uma arrancada sensacional. Quatro jogos, quatro vitórias. E jogamos o Flamengo ainda na zona do rebaixamento. Que isso. Depois dessa rapaziada, dá pra ver uma parada aqui, ó. Artilharia do Brasileiro, o Perebinha já é o segundo com quatro gols marcados. Só atrás do Caio Jorge do Cruzeiro que tem cinco. Já deixa o like aí se curtiu. Já se inscreve se é novo. Ativa o sininho. Vire membro agora pra ter acesso antecipado ao próximo vídeo. Já tá pronto aí. E pra quem curtiu o patch e queira adquirir. É o primeiro link na descrição. Lá vai ter uma lista dos melhores patches e option files do mercado. Pra vários jogos. E obviamente esse aqui é o patch pra PES 2021. E qualquer dúvida que você tiver. Pode me chamar lá no Instagram. São mais de 20 narradores. São mais de 16 mil passes. E inacreditáveis mil estádios. Tamo junto é nóis. E até a próxima.